É que se sente só Na chave Tudo certo Tudo bom Sorte sua esperança Cabe seu tempo Eu vou te ver Eu vou te ver A dada vai te parar A para suas ações Sorte sua esperança Espeço esperança Caga na tua saia Entre o ambiente E aqui nessa festa Música E aqui na próxima tira E aqui na próxima tira E aí E aí